Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 de novo que como Então, nós vamos usar alguns tools que nós precisamos de designar e modelar. Então, os diagramas, os diagramas que nós precisamos adicionar no documento. Então, nós não adicionamos com a mão, não adicionamos. Então, nós precisamos usar alguns tools. Nós também usamos com a Microsoft Word. Nós usamos com a Arrows, com a Lines, com a Shapes. Então, nós usamos com a diagrama. Mas isso é um desafio para nós. Nós usamos algumas de todos eles usamos e que nós observamos. Nós usamos a modelar e dará-gráms, foros e dará-gráms e que vocês nos apresentam. Então, eles usamos com um documento para todas as informações. E que eles nos explicam o processo? Agora, nós podemos arrasar o que há no teto? Agora, nós nos mostramos o que estamos falando. Nós temos só que nós estamos discutindo agora. Ok. Nós temos uma primeira coisa que o modelo que, que há no teto. Que é que é o modelo? Então, nós vamos ver o que o modelo que está acontecendo. o modo que tudo isso quer fazer, que isso é uma maneira de combť com várias coisas em sessão não passando assim que nós experimentemos o que nós temos na plataforma? o que nós temos em nosso software? nós temos que escolhermos o que nós temos em nosso software ou que nós temos nosso campo que nós temos quais nós temos que simplificar que nós temos que simplesmente que nós temos que simplesmente representar no form da die indirectly in the form of the modeling. Just as we have used. Class diagram comes in. In the last class, we have seen the domain model, the visualization, which we have seen represent or concepts. So, these things come in which we have come in and come in the modeling. Then, what is the modeling basically? It represents the system at a high level of the obstruction. That means, we have explained this in depth. These are the definitions of the modeling. Then, what happens is that we have complex systems. And there is a software that you can create a software that you can create a software for a customer, a user to create a software. So, you can explain it until you can't do it. Until you can explain it in the form of the diagram. If you can explain it in the form of the diagram. If you can explain it in the pictorial form, you can explain it in the form of the system. So, you can easily understand it. Now, we work with the software that involves modeling and controls, so, you can easily understand it in the form of the system. and there is a thing that you have to define it. So, you can easily understand the model as well as the developers do work. And the model of the development is because our complex systems, the software, that we have not able to understand it without modeling. So, we don't have to understand the model, the model of the model itself com as coisas que somos representados corretão, então podemos explicar-moveliados, que é uma coisa, o software, o aplicativo. A gente vai explicar que o vídeo é que o modelo é modelo? A simples word, nós podemos representar alguma coisa. Como um modelo é um modelo de simples, e que o modelo de modelo é que nós vamos representar isso é muito complex, que nós precisamos de simplificar isso, que nós precisámos de modos, modelar, designar, e irrealizar o mapa, e qual você pode explicar para a próxima customer, como a minha casa e a gente vai fazer uma classe, ать a outra forma de Texans. Este cheio é o design e você pode deexirar com esse tipo de sistema. devemos ver se você pode ver se você pode ver se você pode ver se você vai ver se você no de la produção sérna que eles falam. Loiremos em que nós temos que fazer. E quais as coisas estão fazendo. Obviamente, nós temos que olharmos para uma coisa do amanhã ou fraude. Nós vemos o problema, o que acontecem, o que são seus os problemas e os problemas. E isso que nós falamos. O que nós temos que falarmos? É uma coisa ação para fazer, uma pessoa que escolhemos o mesmo, mas a pessoa que faz um processo de fazer. temos que estar a gente de interesse. Então, a análise model de maneira que vamos representar seus problemas. As problemas de domínio, temos que identificar a problem. Se devemos modelar para que esses problemas... Então, a solução que nós temos identificado ou que nós temos identificado a domínio, que é o solução que é a use case model. Então, a use case model que nós temos que qualificamos. Exemplo, é o caso aqui conforme o uso caso, a real. isso é o caso de も terazro paraho, para identificar. Analyses model. Uses case. Uses case is a requirement gathering technique Uses case. 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 UML. U For Unified. U For Modeling. and alpha language eles podem ver de acordo com a gente e o que nós achamos os propósitos e isso será que nós usamos para esse tipo de formação para construir, para construir, desenvolvimento e para nosotros por documento. Então todos nós usamos como basicamente o que fazemos? Nós usamos em UML, Nosso o que é unidade model de línguas, usamos, nós temos que se espacificar, visualizar, construir e documentar suas coisas. Depois disso, o que é que o UML é que se usamos? Mostly usamos o Graphical Notations. Graphical Notations significa que nós usamos. Uses que nós usamos em diferentes símbols. Uses que nós usamos em oval shape. Uses que nós nos representamos. Uses que nós nos representamos. Uses que nós usamos. Uses que nós usamos. Uses que nós expressamos. Nós nos asusos e-orientados. E asusas e-design. Nós nos asusas e-design. Nós nos explicamos. Então, UML é basicamente. Nós usamos. Uses que nós usamos. Uses que nós nos asusas e-design. Nós nos asusas e-design. Nós nos representamos. Nós nos vemos atrás. Então, nós nosspaper temptation já está imagina que. Nós nos emgalH terminamos. Uses que nós estamos que são criados que para as�cellas e-design. Então, depois, nós nos cuadráis e-design. Então, nós nos abre natural, de calculated lógico-verses que nós procuramos e-design. Porque vocês nossemplifica que nós temos a forma aplicada? 전 whereby nós nos стала acreditada. Eu posso aplicar para trabalhar sobre o software que visnova ao werk. Nós temos a tener complex de réfletro. Então, agora nós vamos nos dizer que, UML não é uma metódia. 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 É uma metódia. Não é uma metódia. A metódia. A metódia. A metódia. É uma metódia. A metódia. Então, ele está dizendo que nós temos que usar esse código. o 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 que eles representam o sistema que simplesmente representam. Então, aqui está o que é a história de UML, que é o que é UMLI? Primeiro, o que foi? Fragmentation. Fragmentation é que em partes tem UMLI. Em termos temos diferentes variantes, que o métodos, buch, OMT, ou OOC. Então, eles dividimos em dois, em dois, em dois, em dois, em dois, em dois. E aí E aí e a standardized form, com essa variante que seja a UML 1.1, ou novamente a 1.91, 2 variantes que são várias variantes, e tem uma variante queounds sessão e que isso de acordo com a UML 1.1 outra que a modelo da UML 1.1, depois isso é o uso de industry. Agora gente usa uma versão a rankings para a outras líneas, mesmo que todas as melhores as suas asulas, se você tem alguém que faça um software, se você tem também umaustered de qualquer forma, então a pessoa tem um tipo de variante, Simples, se nós lhes temos a Windows, Windows também tem diferentes variantes, como Windows 7, Windows 8, 8.1. Então, isso é up to you, que você tem a qual variante variante. Então, esses dois variantes para a advanced level, então, UML 1.1 está chegando, então, está sendo definido para a industry level. Então, principalmente, UML 1.1 usam. UML concepts que vamos fazer, que há três formas de aplicar UML, que há três formas de aplicar UML. O que é o que é? O que é que UML as a sketch? O que é que o que é que nós temos uma incompleta diagrama, que nós temos uma forma de explicar, como a map, a architecture, as a blueprint. As a blueprint, que nós temos que que nós temos que explicámos a nossa diagrama, e depois, que nós temos que a reverse engineering e forward engineering. Nós temos dois dois avans會 diferentes, dois dois dois-nos e-learning, como temos como que sobre a new jornada. Como o avancemento de advanced level, como esse tipo de análise de implementação. Estamos em finalizações dos primeiros. Como nós temos que Em afinal, o que é que é que o UML é a programing línguigo que você sabe que você é a programing language, que você tem que ouferrar a software que você tem que a Vamos lá, vamos lá. So, it means you will explain this conceptually, e-specification, it is in detail, Implementation, it means you will explain it in the form of a diagram. Conceptual means you will be giving an overview. Specification, it means you will explain attributes, so it will explain it in a specific way. And then Implementation, Implementation means you will represent it in the form of the diagram. It will explain it in the form of the diagram, que você pode ser rápidos como um não vou deixar um simples ou passar um simples assim que o que vai fazer é que você fazer ser simples ou realmente eu quero que você é muito importante. No simples, não é que você tem que ser um simples ou um simples simples e o que você está fazendo. Em que você está fazendo Note 4 no 2 no 3 no 1 Então, 1 no 3 no 4 no 3 no 4 no 4 no 4 no 5 no 4 no 5 no 4 no 6 no 5 no 5 no para vocês inoce aí jura elemença em sopa-se em gina-rin-ma-da-b-se software geas-ra-b-us-peg focus-car-e-ra-o-i-is-ke-ba-a-d-a-con-sistence e vamos ter mais, isto é que você não consegue dar uma tarefa mensagem de fazer uma doença apenas. Logos de uma forma. Que cada vez que você consegue fazer uma tarefa ou em um os o que você pode fazer de acordo com os dois, entendo você vai fazer uma tarefa mensagem que você não consegue O que é o último que nós temos que você tem uma tarefa mensagem que você vai para um dos exemplos, que você pode fazer de forma mensagem para isso e você também é o início do final. O segundo passo aIntensity para fazer isso fazendo um diagramming, não precisa se tornar a mão da causa da aula, então dos exemplos da classe muito e agents Ocean errados, então essa foi a performance 두ace eu estará já controlada TV, então depois de qualidade da placeira suporte tão bom, enfim, o mesmo espaço fora, mas você deveria fazer também as contcersas, Então, isso significa que você pode permitir que você possa fazer alguma coisa que você possa fazer alguma coisa. Agora, nós temos diferentes diagramas de UML. Diferent diagramas de UML, nós temos 13 basic diagramas de UML, que eles explicam. E depois, ele tem os 13 diagramas de dois estados, ou dois estados convertidos. Então, agora vamos ver os 13 diagramas de um primeiro passo. Diferent diagramas de mais um, o que é que é a estrutura de modelo de uma estrutura? A estrutura de modelo de diagramas está dentro de um два tipos de área. O que é a estrutura de modelo de uma estrutura? É que é o que é o que é a estrutura de uma estrutura e o que é a estrutura de uma estrutura. A estrutura de uma estrutura da estrutura que é uma estrutura de uma estrutura de uma estrutura, e que você não pode fazer um sistema de uma estrutura muito aquel. this thing that you can do no changes in this E aí, o que é por último, o sistema says o válido dos daigraso devemos estar aí, isso define os dois daigraremes que tu faz um tipo de a rede de 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 para que você possa dividir em diferentes partitions. E o que é que você pode dividir o sistema de interação de que o sistema de interagir com o sistema de interagir com o sistema de interagir com o sistema de interagir. Você pode explicar isso em um nível de alta. Então, no package diagrama, você pode dividir o modelo em um modelo de logica, ou em um package de diferentes modules, você pode dividir o sistema em um sistema de medias. Você pode ver que ele está dividindo Para explicar o sistema de interagir com o sistema de interagir. Então, depois de nós, estamos chegando a class ou a structure diagram. Class diagramas basicamente, nós temos três coisas e nós explicaremos o que os classes irá? O que os classes irão? E nós explicaremos material eles e que os material que você está usando. E depois, você explicaremos isso para que você tenha que ter construído. Então, nós temos que ter que ver a class diagram, que a class diagram é quando nós podemos mudar a solução. Então, nós precisamos desenvolver a system, quando nós precisamos desenvolver a system, e precisamos construir a class diagram. Então, a class diagram é a structure diagram, nós precisamos explicar a structure da form of classes. E em classes, nós temos três coisas. Classes, nós temos que nos atributos e que nos atributos. E temos que nos atributos. Ela fala sobre la foto, que está parece que nos atributos em quadr니다. E nós ãoidos em quadrante a system em quadrante a system. Com esteja o que?! Como estouvertes. Para todas as qualcosa das instantes, uns aos seus atributos vamos consultant. Agora figurem que nós vamos explorar a prova agora por causa. Então nós temos a composit... Por isso aqui está o composit. O compo, o composit, fica em uma forma que nos preocupam com os inner-details. Construção e relacionamento. Aqui mesmo isso acaba o processo estão no meu trabalho. Para nos preocuparmos em que nasções são relativas. Você tem vários objetos, diferentes tipos de atributos, diferentes classes e quais são os quais são os relacionamentos. Então, na estrutura de diagrama, você tem um total de 7 diagramas. Depois disso, você tem um componente de diagrama. Componente de diagrama, por que nós usamos? Isso é um componente de diagrama que nós usamos. Nós usamos os dois elementos de complexos que é fácil, para entender o que nós usamos. Por que nós usamos de complexos03, que nós estamos utilizando cada aspecto de разных do tipo de classe. Por que nós usamos de indignificar esta forma como isso? Por que nós usamos de formação de beiden classes? Por que nós usamos de uso de de interface, que nós usamos dekraftes de sistema que é. então depois de novo. E aí E aí E aí E aí E aí Então, nós falamos que qualificamos a diagram para nós? Nós falamos a use case diagram. Que nós utilizamos principalmente para explicar o sistema. E isso é o tipo de requerimento. Para definir o requerimento. O que nós fazemos? O que nós fazemos? O que nós fazemos? Para explicar o sistema. Para explicar o requerimento. O que requerimento são? O que requerimento são? O que são? Por isso, nós utilizamos. Então, o que nós utilizamos com a use case diagram Por isso, nós utilizamos as条cas. O que existem? Para estar em somente de requerimento. Os direitos são? E a forma de script мере. Como os direitos da escritas. Nos tornamos Fire Emenda. E daí, nós usamos na Identidade de Arquiteto de Arquiteto de Arquiteto de Arquiteto de Arquiteto de Arquiteto. É aexionada de Arquiteto da dentro. Temos no active dia. de novo aí 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 quando eles estão executando isso, então apenas nós utilizamos o Estado Machine Diagram. E nós usamos, nós usamos. Depois disso, nós temos um Ml Diagrama, nós temos um Ml Diagrama aqui. O Comunicacion Diagramu, que nós temos um Ml Diagrama aqui. O Comunicacion Diagramu, nós temos o uso do tipo de forma. Nós usamos o uso para mostrar o número de mensagem e seguidores. Como um sistema, eu tive uma tela com as pessoas. interactuei. Eu tenho input de, minha input vai para o sistema. Eu tenho uma mensagem sentada, depois o sistema responde. Então, eu tenho uma mensagem recebida. Eu tenho uma mensagem recebida, eu tenho uma mensagem de, eu tenho uma mensagem de, eu tenho uma mensagem de, eu vou mostrar o resultado 4. Então, essa mensagem que está acontecendo com o sistema, para entender o que está acontecendo? Então, nós podemos explicar isso o tipo de comunicação, porque o nosso campo, que interaccion, agora existem as mensagem. Isso é assim, o que a gente está fazendo, sabe como associar a mensagem, qual é uma mensagem que mais라고 foi enviado? Qual é a mensagem de, qual é a mensagem que será entregue? O tipo de comunicação é e que a gente, oito para nos ofes, o tipo de comunicação, E aí então eles jáครAnex da uma accountante para isso já estão criando-semitor então o Tambienso o que ele conseguirá. Então eles o straight shipping o isso aí é uma sequência que um set-up em nossos sistemas que agora ele vai dar uma sequência para uma sequência É isso aí? Excuse-me? Sim, sim. Ma'am... 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 Sorry, cut-se a little. Ma'am o namaz de tempo até a little. Então, vamos ler? Sim, sim, vamos ler. Ok, então vamos terminar. Vamos lá em 5 minutos. 10 minutos. 5 minutos. Ok, ok? Ok, então vamos ler o namaz. Ok. 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 Ok.